Olá, que bom encontrar em vocês mais uma quarta-feira aqui no programa da Expo Religião. Bom, continuando essa nossa saga de conversar sobre a religião e a arte e a cultura, porque muitas pessoas não compreendem, mas elas, desde o início do mundo, elas se encontram, elas passam uma pelas outras. E hoje eu estou tendo a honra de receber aqui a atriz Tess Calado. Obrigada, Tess. A honra é minha. E o melhor, não é só uma atriz, ela não tem uma religião, ela estuda as religiões, então prepare-se, porque hoje realmente teremos um programa muito bom. Tess, já adiantei, mas você tem uma religião? Eu fui batizada católica, apostólica romana e tudo direitinho, mas meus pais eram muito intelectualizados, eles se conheceram na BBC em Londres, então havia muita leitura na minha casa, muitos livros. Então, aos seis anos, eu comecei a ler e comecei a ficar fascinada com a história das religiões e religiosidades, porque é a fé, essa determinação. A pessoa pode até não ter uma religião de escolha, mas ter fé e isso determinar um outro caminho para a vida, né? Isso me fascina. É, até porque eu penso sempre o seguinte, religião é uma coisa e fé é outra. As pessoas acham que é uma coisa só, o que não é. Fé é esse sentimento que a gente tem dentro de nós e eu digo sempre que eu tenho muita fé, religião é aquela que você se assemelha ou não, você pode ter ou não uma opção, é o livre-arbítrio, não é isso? É isso mesmo. Eu acho que a fé é fundamental para uma existência mais civilizada, digamos, para a pessoa ter essa determinação de cultivar uma vida melhor. E a religião pode ser um apoio muito importante, a escolha de uma religião específica, né? Mas eu acho que sem fé fica bem mais difícil, né? Concordo com você plenamente. Com fé já está difícil. Tess, você me disse que gosta de estudar as religiões. Sempre, sempre. Outro dia eu estava arrumando daqueles arquivos e encontrei um boletim do colégio. E, como a minha mãe era inglesa e eu estudei em Londres também, então eu costumava tirar notas muito boas em inglês. Mas não era sempre 10. Agora, eu me surpreendi porque em religião que não era obrigatória no Bennett, eu tirava sempre 10. Por quê? Por causa desse interesse, desse fascínio. Qualquer religião... Então, não é uma coisa de agora. Sempre foi. Não, sempre foi. Eu sempre achei a religião dos povos, de todos os povos, né? Dos mais simples, dos mais rudimentares, né? O sujeito que desenhava na caverna, o bisão que ele tinha que caçar para poder se alimentar, porque senão iria morrer de fome. Isso já me fascinava. Então, é um estudo intenso e saboroso para mim. É uma coisa saborosa. Entendo. E, quando você começou esse estudo, você gostou do que viu? Você se surpreendeu com alguma coisa? Você se decepcionou com alguma coisa? Foi. Foi uma decepção. Eu tinha um cachorro boxer com seis, sete anos de idade, e aí ele adoeceu. E aí eu me lembro que eu tinha uma nossa senhora que uma tia-avó tinha me dado, e eu botei a nossa senhora, e eu pedi muito para salvar meu cachorro e tal, mas ele morreu. Aí eu meio que fiquei brigada com Deus, vamos dizer assim, né? É uma coisa meio impossível isso, mas uma criança de seis anos de idade. Aí eu pensei assim, bem, como é que vai ser isso? Eu conversei com a minha mãe, ela falou, não, mas existem muitas religiões. Existe a religião católica, existem os hindus que acreditam em Buda, existe a Umbanda, existe a... E aí ela abriu para mim esse leque civilizatório das religiões e eu pensei, que coisa fascinante, quer dizer, então o ser humano vem desde lá os ritos de fertilidade, que você planta e aí você precisa ter uma colheita boa, então a chuva tem que vir na hora certa, então reza para chover, reza para não chover, porque agora... Enfim, esse tipo de coisa, compreende? Isso me fascina. Nós temos um instituto que é o Expo Religião, que é o nome do programa, e hoje nós temos 28 religiões. E sempre que a gente fala ou a gente se apresenta ou participa de alguma coisa, as pessoas falam espantadas, nossa, 28 religiões? E eu explico, gente, olha só, são mais de 100. 28 estradas, né? Então, 28 são as mais conhecidas, porque, na verdade, passa de 100. Então, estudar, e eu faço o mesmo que você, eu gosto muito de estudar, eu gosto de saber, eu gosto de ver por onde passa, onde é o mesmo caminho, só que de forma diferente, para que você possa falar a respeito, e também para que você não fique aquela pessoa assim, né? Porque eu acho que o problema do racismo religioso é simplesmente esse, aquela pessoa que não consegue olhar para os lados ou buscar saber sobre outra coisa. O racismo religioso, qualquer racismo, pelo amor de Deus, não é não. Aí, realmente, eu invoco o nome de Deus, porque eu realmente fui criada com esses valores de somos todos iguais. Imagina, meus pais se conhecendo a BBC de Londres, durante a guerra, sendo bombardeados pelos alemães nazistas, então é impossível para mim... Não ser. É não ser uma pessoa de fé, de determinação, e ter algum racismo, fascismo. A gente viu ontem essa coisa dos nossos queridos jogadores, Vini Júnior, né? Então, estamos aí, não. Que, ao meu ver... E o Brasil é um país laico, quer dizer, que sequer obriga a pessoa a ter religião, não. E que, ao meu ver, não foi gente, é um racismo, tá? Um racismo ético, não racial, não, de cor de pele. O racista, ele é racista a tudo. Não é somente a uma coisa. Ele é racista, ele é intolerante a tudo aquilo que difere dele da forma de pensar. Então, ele, ah, ele é só racista com a cor, ele é só racista com a religião. Não. Ele é racista e ele será racista com tudo aquilo que tiver. É terrível a gente constatar isso, porque a pessoa se limita, né? Você falou em Antólios, né? Aquilo que você põe no cavalo para ele não desviar da estrada. Mas a pessoa fica assim, vai seguindo feito um trem que não tem opinião, que não sabe de nada. É como a minha bisavó e meu pai repetiam, os devotes da santa ignorância, né? Sim, nesse caso especial, você vê que é um problema cultural do país. Porque depois eles foram, centenas de pessoas, para a porta do hotel e continuaram gritando macaco. Quer dizer, é uma cultura daquele país. É uma cultura que a gente não quer deixar acontecer aqui. E por isso nós lutamos. E os espanhóis têm uma influência mourística, né? Dos mouros. Bom, os mouros, os árabes, inventaram a aritmética, a matemática. Quer dizer, eles eram um povo esclarecidíssimo, sensacional. E só depois é que eles ficaram entrevados e inventaram a burca, né? Sim. E agora, então, o que os espanhóis vão entrar nessa? Muito me estranha. A todos, né? Voltando aqui. Pécia, você já interpretou algum papel religioso? Já. Já, porque, nossa, era uma história de um sujeito que não conseguia parar de fumar. Imagina. Porque eles dizem que os piores vícios são esses legais, né? Parar de beber, álcool, ou parar de fumar, tabaco, né? E aí ele é convencido através de uma determinação de fé. Aliás, foi um filme que fiz com o Alberto Salvar há décadas chamado Fé. O nome do filme era esse, Fé. Quer dizer, que só através da fé... Tem gente que frequenta essas reuniões, eu já fiz reportagens sobre isso, alcoólatras anônimos, fumantes anônimos e tantos anônimos mais, porque a pessoa fica adicta, né? E não consegue parar aquela coisa que a prejudica, né? E alguma religião pode também prejudicar. Por exemplo, o fascismo, se você escolheu o fascismo ou o nazismo como religião, você será prejudicado, porque você vai com antólios por aquela única via e não vê que o mundo tem arredondo. Que tem um mundo aqui, né? Que xinga, né? Porque ele tem um movimento de translação, né? Ele ainda é xinga, né? Vamos lembrar da rainha xinga, que é uma rainha africana maravilhosa. Muito bem lembrada. Ah, sim, eu sou com tudo em cima, vamos com tudo. Dentro dessa sua pesquisa, alguma te chamou mais a atenção? Alguma religião te chamou mais a atenção? É, eu conversei com o meu pai por ocasião, assim, ele estava já mais idoso, doente. E eu perguntei, ele disse, você escreveu tanto sobre religião, Quarup significa a ressurreição dos indígenas, dos nossos índios, né? Quarup, a ressurreição. E ele disse, não, religião não é bom porque te limita. Eu falei, mas e a religião católica? Ah, é cheia de culpa porque o Cristo foi crucificado e essa coisa sadomasoquista, né? Então, eu falei, mas então qual religião poderia ser mais liberada, né? Ele falou, olha, do que eu li, o budismo não tem nenhum mandamento, não tem dez mandamentos. É você se esclarecer, então como é que você se ilumina, né? Então, você vai ter que procurar pelos seus próprios meios. Então, essa me parece interessante. Mas já há também perseguição aos budistas, né? Naqueles países asiáticos, já temos notícia desse tipo. Que eles já não são bem-vindos em alguns lugares. Pois é. Então, é... Mas... Então, é melhor talvez você dizer que você não tem filiação nenhuma e manter uma espécie de segredo. Nossa, mas nós já passamos por isso, né? O segredo sagrado, né? É segredo, é sagrado, né? Nós teremos que voltar à época dos judeus, na época dos holocaustos. Você tem que deixar de... Você é proibido de falar aquilo à sua religião, a quem você segue. Mas não julgo você com o que você disse, porque o número de casos que nós temos aqui no Rio hoje de racismo religioso e com coisas... Tendo seus espaços vilipendiados, então, assim, é tão grande que realmente você hoje botar uma roupa branca sexta-feira e sair e aí é problemático entrar num ônibus. Você pode ou não sofrer alguma coisa. É você ou é do SUS ou então é Oxalá. Isso. Você tem que escolher aquilo que você quer. Fala sério. Mas nós vamos a um intervalo e voltamos rapidinho. Tchau. 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 Tchau.